Como que eu transformo uma conexão em 3, 4 e 5? Basicamente o seguinte. Então o cara capturou o e-mail. Essa é uma. Capturei o e-mail do cara. Aqui. Segundo passo, eu já peço para ele se inscrever no meu canal no YouTube. Então o cara entrou e eu falo, cara, tem um vídeo ali. Meu, agora você pode se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Pum. Se inscreveu. O cara já é meu seguidor, meu lead no e-mail, inscrito no YouTube. E aí eu mando o e-mail para ele falando, obrigado por ficar na minha lista. Não deixe de me seguir no Facebook. Pum. Me conectei de novo no Facebook. Então eu estou com as três mídias. Se ele sair de um de outro, aí o cara está amarrado comigo e ele precisa sair das três. Perfeito? Multiplica a conexão assim. Ah, agora eu tenho que investir de novo para conseguir o YouTube. Investi de novo para o Facebook. Eu já faço numa tacada só, já multiplico três vezes e cresço todas as minhas mídias. O trabalho mais difícil na internet não é vender. É o quê? Gerar conexões. Quem constrói canal no YouTube é complicado crescer. Facebook mesmo está morto. Conseguir um fã no Facebook orgânico crescer. Agora, quando tu começa a gerar assim o nível de conexão, depois para vender é muito mais fácil. Tchau. Tchau.